Seja muito bem-vindo ao Ceto Saudável e hoje eu queria perguntar pra você antes de começar esse vídeo qual suplemento você toma e se você toma um suplemento, você toma ele antes do seu jejum, durante seu jejum ou no final do seu jejum? Comenta aqui embaixo antes de eu começar o vídeo pra minha opinião não influenciar a sua resposta, beleza? Vamos lá, sem enrolação! Existem coisas que a gente pode consumir durante o jejum e outras coisas que a gente deve passar completamente longe delas No mundo dos minerais e suplementos existem coisas que vão potencializar o seu jejum e existem outras coisas que vão influenciar negativamente No meu vídeo anterior sobre jejum intermitente, que eu dei 10 dicas sobre jejum intermitente, vou até colocar o card aqui em cima pra você dar uma olhada que é super interessante Eu falei sobre a vitamina C. A vitamina C é um excelente antioxidante, ele destrói radicais livres do seu corpo, é um suplemento muito bom de se ter Porém, quando a gente faz jejum, a situação é um pouquinho diferente Porque a ideia do jejum é estimular uma coisa chamada hormese A hormese, a resposta hormética do nosso corpo, é simplesmente ter um estresse Mas a resposta do nosso corpo a esse estresse controlado é uma coisa extremamente benéfica pro corpo Porque cria uma resiliência, a gente fica mais forte superando esse pequeno estresse O jejum intermitente faz exatamente isso, ele cria uma resposta hormética ao estresse do jejum e nos deixa mais resiliente Queima mais gordura, utiliza a energia de maneira apropriada E vários outros benefícios que eu falei em outros vídeos e hoje eu não vou gastar o seu tempo falando de novo nesse vídeo aqui A vitamina C, ela vai te dar muitos antioxidantes E o que acontece é que esses antioxidantes que você está tomando durante o seu jejum Ele na realidade vai servir como muleta pro seu corpo lutar contra os radicais livres que ele deveria estar lutando por conta própria Com o desenvolvimento dos próprios mecanismos do seu corpo contra esses radicais livres Se você entrega esses antioxidantes, o corpo não vai precisar produzir ou criar um mecanismo Ou desenvolver o mecanismo que ele já tem pra poder lutar contra esses radicais livres, com essa oxidação Ou seja, tomar um suplemento pode muitas vezes não ajudar o seu jejum ou destruir o propósito do jejum intermitente em si Hoje eu queria falar do magnésio O magnésio, ele tem propriedades calmantes Ele tem propriedades que vão relaxar o seu corpo Vão dilatar os seus vasos sanguíneos Eles vão diminuir os seus batimentos cardíacos Consequentemente, diminuir a sua pressão sanguínea Então, o magnésio, ele é excelente pra diversos fatores E é completamente necessário É um mineral essencial pro nosso corpo Sem ele, a gente morre E muita gente está em níveis, assim, ridículos de magnésio no corpo Pelo solo de hoje não ser tão rico quanto o solo de antigamente A questão é O corpo aumenta incrivelmente a excreção de magnésio Quando a gente faz um jejum Existe um estudo do jornal da endocrinologia e metabolismo clínico Eles pegaram alguns indivíduos fazendo jejum E quanto mais longo o jejum desses indivíduos foi Mais magnésio foi excretado do corpo Ou seja, durante o jejum O corpo joga fora bastante magnésio Agora, por que o corpo faz isso? A gente ainda não sabe Mas, é fato que o corpo joga fora magnésio Ou usa e excreta o magnésio durante o jejum E a gente sabe, se você segue meus vídeos aqui Você já sabe que fazer jejum é crucial Que a gente reponha os nossos minerais E o magnésio nada mais é do que um mineral Mas é aí que tem um problema O magnésio tem essas propriedades calmantes e relaxantes O jejum ou jejum intermitente Ele, na realidade, te deixa super elétrico em alguns momentos Porque o jejum intermitente Ele vai estimular a epinefrina e a norepinefrina Que são coisas estimulantes para o seu corpo E tem um fator crucial no jejum intermitente Na relação com a perda de gordura A epinefrina e a norepinefrina Elas queimam gordura e são os fatores principais Da inceneração de gordura durante o jejum intermitente Agora entra a questão O magnésio tem essas propriedades calmantes E vai bloquear a epinefrina e a norepinefrina Então, será que é legal utilizar o magnésio Durante o seu jejum intermitente? Durante o seu jejum? Será que ele não vai bloquear esses aspectos de queima de gordura? Por isso, através desses caminhos da epinefrina e a norepinefrina Afinal, a gente quer que elas estejam estimuladas E queime a nossa gordura, correto? Bom, eu achava que sim Só que eu descobri uma coisa aprofundando um pouquinho mais nos estudos E existem estudos dizendo outras coisas Presta atenção aí Existe um estudo publicado no Jornal da Hipertensão Que descobriu que o magnésio bloqueia sim o efeito de pressão arterial Porém, ele não bloqueia a tônica cardíaca Em termos simples, o magnésio vai sim bloquear a epinefrina E a norepinefrina nos seus vasos sanguíneos Em relação a sua pressão arterial Ou seja, vai acalmar o seu corpo Vai dilatar os seus vasos sanguíneos Mas, ele vai continuar queimando a sua gordura Porque ele só age ali Ele não vai agir nos seus batimentos e resultados cardíacos Ou seja, o magnésio você tem o melhor dos dois mundos Você vai acalmar a situação enquanto você faz o jejum intermitente Que muitas pessoas têm um grande problema com o estresse Com o seu sistema adrenal Mas o magnésio vai ser um excelente suporte Para as suas glândulas adrenais Para reduzir o seu cortisol Para te ajudar no sono E agora a gente já sabe Que ele não vai impedir a sua queima de gordura Porque a epinefrina e a norepinefrina Vão continuar agindo Onde eles têm que agir Em relação a queima de gordura Mas, eles vão ser bloqueados Onde ele cria essa excitação na pressão arterial Nesse estímulo Assim como a cafeína cria Eu sei que eu estou nerdando demais aqui Mas se você faz jejum intermitente Isso é uma coisa extremamente útil para você saber Para que você pode tomar o magnésio Que é uma coisa super barata de consumir Super segura É um mineral essencial Que vai te ajudar a perder gordura Por te estar relaxando E abaixando os seus níveis de cortisol E ao mesmo tempo Não vai inibir a sua queima de gordura Causada pela epinefrina e a norepinefrina Isso é realmente o melhor dos dois mundos Você vai fazer um jejum mais relaxado Sem ter grandes problemas de cortisol E vai manter a sua perda de gordura É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje Nerdando um pouquinho mais esse lado científico Mas bastante embasamento científico E não se esquece de dar uma olhada nos estudos científicos Eu vou citar todos eles aqui embaixo Não esquece de me seguir no Instagram Dá um like aqui Deixa um joinha para mim Se você gostou desse vídeo E até a próxima Valeu